A gente fica cada vez mais, e não tem esse negócio de... É uma pequena disputa sabia que é em Malagatúria, né? É, e mais nada que foi, porque é uma pequena disputa sabia. Eu posso fazer um nome de mais de meninos, quanto a meninos e os convidões, né? Assim da mão toda, nunca tive como um sorriso. A gente vai fazer essa música, que o pessoal tá vindo aqui, a gente tem uma pessoa, uma pessoa colocada aqui, né? O batuque lá, Rômulo, né? E a gente tá modificando a... A gente também tem essa música do Rio, né? A Marisa, né? Tá tudo bem. Então vamos com a gente, eu vou fazer música do Coroara. Ela já é velhinha já, aí, quanto do Coroara, né? A gente vai fazer uma rádiozinha, tá certo? Segura aí. Vai lá, hein? Tá aqui, ó. Vamo, 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 vamo! Vamo, 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 vamo! 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 Vamo, 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 vamo! Vamo, 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 vamo! Amém. 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 Amém.